As empresas que prestam o serviço de internet banda larga no país terão a velocidade medida pela Anatel. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o governo vai cobrar das empresas metas de qualidade. A Anatel está cadastrando voluntários de todo o país que vão receber pequenos aparelhos para medir a velocidade e a estabilidade da internet durante o dia. Quem quiser participar do programa pode se inscrever no site www.brasilbandalarga.com.br A partir deste cadastro, vai ser feito um sorteio para escolher as 12 mil pessoas de todo o país que vão receber esse aparelho em casa de graça. Esses dados vão ajudar a Anatel, o país e o governo a fazer um mapa sobre como está funcionando a internet em todo o Brasil.